Oi pessoal, está no ar mais um Drops Cultural com muita dica bacana para suas férias ficarem ainda melhor, né Elis? É isso aí, então não saiam daí e fiquem ligados na programação gratuita ou abaixo custo em BH neste fim de semana. Nesta sexta-feira, dia 24, o Benfeitoria recebe o show Na Lama com Bethânia. Os cantores Vinícius Luiz e Rafael Moreira fazem uma linda homenagem às músicas tristes gravadas pela cantora Maria Bethânia. No show, grandes clássicos como Lama, Volta por Cima, entre outros. O evento começa a partir das 18 horas e os ingressos custam 20 reais. Mais informações, acesse o site simpla.com.br. A Sala Juvenal Dias recebe neste final de semana o espetáculo Sideshow, apresentado por Rita Medeiros e Lyrical Jazz. O show reúne o repertório de músicas que transcendem das emoções pessoais para o tablado. O público confere de perto a bela voz da cantora Rita Medeiros. O evento começa às 20h30 na sexta e às 19h no sábado. Os ingressos custam 30 reais inteira e 15 reais meia. Mais informações pelo site ingresso.com. Pessoal, o Festival de Inverno da UFMG 2015 ainda está a todo vapor aqui na capital, hein? E nós, é claro, separamos as melhores dicas para você aproveitar e se divertir ainda mais nessas férias. Na sexta-feira, a programação é no campus da UFMG Pampulha, na Praça da Liberdade e em outros pontos da cidade. Literatura, dança contemporânea e música esperam por você. Ali os reálogos com toques sociais. No sábado, o encerramento ocorre no campus da UFMG Pampulha, com apresentações teatrais e musicais. Gostou? A entrada é gratuita, mas é necessário que ocorra inscrições pelo site ufmg.br barra festival de inverno. A dica de leitura do Drops para esse fim de semana é do autor Paulo Mendes Campos, com o livro 4 Histórias de Ladrão e outras crônicas da editora Agir. A história se passa na capital do Rio de Janeiro e conta a vida de companheiros de copo, no bairro da Lapa. Um inglês e um alemão famosíssimos no Leblon. Uma francesa que fazia macumba em Botafogo. Rubens Braga tenta criar um galo numa cobertura em Ipanema. Um botafoguense vira flamenguista para escapar de intrigas internacionais. O Drops também dá uma dica de filme que está fazendo muito sucesso em toda a rede cinearte. Que tal assistir o filme Exterminador do Futuro, Gênesis? No filme, John Connor, líder da resistência humana, envia o sargento Kyle Reese de volta a 1984 para proteger Sarah Connor e salva o futuro. Mas algumas mudanças acontecem e o sargento se encontra em uma nova e desconhecida versão do passado. Além de encontrar aliados improváveis e uma missão inesperada, redefinir o futuro. E o Drops fica por aqui. Esperamos que tenham gostado dessa programação e nos vemos no próximo programa com muito mais. Afinal de contas, o Bapas Pérez merece agitação, não é mesmo? Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho